Oi, tudo bem? Beleza? Esse vídeo aqui, ele é um corte da resolução completa da prova do Provão Paulista 2023 para o segundo ano do ensino médio. Se você quiser ver as nove questões, as provas do primeiro, a prova do terceiro, todos os links estão na descrição, beleza? Trocando de página agora, terminamos a 43. A gente viu esse gráfico aqui lá na 43. Questão 44. A questão, para mim, mais difícil da prova do Provão Paulista do segundo ano do ensino médio. A questão mais difícil para mim. Questão 44, Provão Paulista do segundo ano do ensino médio. Ele deu um gráfico aqui em energia, em quilojoules, x. Então, a gente não sabe a energia desse cara com três oxigênios. E aqui tem uma energia de menos 1.646, que é de dois CO2 e de três águas. Quando sai daqui e vem para cá, a variação de entalpia, a variação de energia, foi esse valor. Então, até dá para descobrir o x aqui. Beleza. A combustão de etanol... Ah, ele está mostrando a combustão do etanol. Combustão libera energia. Libera energia, reação exotérmica. Por isso que o ΔH aqui, esse cara é o etanol. Aqui é a combustão do etanol produzindo gás carbônico e água, liberando essa quantidade de energia. A combustão do etanol é uma reação muito utilizada para fornecer energias em diversas situações. O gráfico apresenta a variação de entalpia envolvida na combustão de 1 mol de etanol. Então, 1 mol de etanol libera essa quantidade de quilojoules. Então, isso aqui é quilojoules para 1 mol de etanol ou para 3 mols de oxigênio. Beleza. Considere que 0,1 mol de etanol, não 1, essa é a questão mais difícil. Vai ter muita conta, muita coisa para fazer aqui. Considere que 0,1 mol de etanol foi queimado para aquecer certa massa de água em 50 graus Celsius. Em um calorímetro ideal. O que é o calorímetro? É o que mede o calor ali, né? Então, mede o calor. Você tem um termômetro para acompanhar a variação de temperatura e tal. Considere que o calor específico da água seja igual a 4,2 joule dividido, não é vezes, né? Porque está vezes grama menos 1, vezes grau Celsius a menos 1. Então, é 4,2 joule dividido por grama e grau Celsius. A entalpia padrão de formação do etanol, olha só. A entalpia padrão de formação do etanol e a massa de água aquecida na combustão de 0,1 mol de etanol são iguais a... Ele está perguntando duas coisas aqui. Entalpia padrão de formação do etanol e quanto de massa de água você aquece para ter essa variação. A variação foi de 50 graus. Então, você pegou uma certa massa de água, variou 50 graus, queimando essa quantidade de matéria de etanol. Ele está perguntando duas coisas. Já é uma questão difícil. Porque você vai ter que fazer a conta, né? Fisicoquímica, termoquímica. Você vai ter que fazer a conta de entalpia padrão de formação e vai ter que fazer essa conta de calorimetria. Beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa aqui, a gente vai fazer entalpia padrão de formação. O que é entalpia padrão de formação? F? Ai! Nossa, que preguiça. Entalpia padrão de formação, pessoal, é o calor para você formar uma substância a partir de substâncias simples no estado holotrópico mais comum. Então, vamos lá. Essas substâncias, a gente fala que o calor delas é zero. Por quê? O calor dela não é zero. Mas a gente assumiu que oxigênio gasoso, O2, por exemplo. Não esse aqui, tá? Mas um O2 sem estar reagindo aqui. Um O2 gasoso, um carbono grafite, um H2. Então, ó, carbono grafite é só C. H2 é só H. O2 é só O. São substâncias simples. Essas substâncias, a gente assumiu que o calor delas é como referência e como zero. Então, eu coloquei o zero aqui. Quando você pega essas substâncias e forma, por exemplo, um etanol, esse calor para partir dessas substâncias e formar um etanol é a entalpia padrão de formação do etanol. Então, vamos colocar aqui, ó. Eu quero... Vamos voltar. Eu quero formar o etanol. O etanol tem dois carbonos, ó, C2, seis hidrogênios e um oxigênio. Além desse etanol, eu ainda tenho mais três oxigênios aqui para serem formados. Então, eu vou partir das substâncias simples para formar esse cara. Se eu tenho dois carbonos no etanol, eu vou ter que ter dois carbonos aqui. Se eu tenho seis hidrogênios aqui, eu vou ter que ter três H2. E se eu tenho três O2 mais um oxigênio aqui do etanol, três mais... É, aqui, três O2 dá seis oxigênios. Seis oxigênios mais um dá sete oxigênios. Eu vou ter que partir de 3,5 O2 gasoso. Então, esses caras aqui, ó, eles têm zero de energia. Zero de energia por quê? É porque eles têm zero de energia na natureza? Não, é porque a gente falou que eles têm zero de energia para usá-los como referência. E aí, quando eu queimo esses caras, eu queimo o carbono, queimo o hidrogênio, queimo o oxigênio. Se eu pegar todos esses caras e formar, né, dois CO2 e três águas, eu vou ter essa variação aqui, ó, de entalpia. Essa variação de entalpia, eu estou formando dois CO2 e estou formando três águas. Por que isso aqui é entalpia de formação? Porque eu estou partindo de substâncias simples no estado halotrópico mais comum. O que é o estado halotrópico mais comum? Eu estou usando o carbono grafite, não estou usando o carbono diamante. Eu estou usando o gás oxigênio, não estou usando o ozônio. Então, estou usando substâncias simples, que tem só um elemento, no estado halotrópico mais comum. carbono grafite, não diamante, gás oxigênio, não ozônio. Então, se eu partir desses caras e formar dois CO2 e três águas, essa variação de zero até menos 1.646 é o valor para formar esses cinco caras aqui, dois desse e três desse. E daqui para cá? Essa daqui é a entalpia de formação do etanol mais a entalpia de formação de três gás oxigênio. Então, eu formei um etanol e formei três gás oxigênio. Essa variação, que é a seta vermelha, é X. Eu preciso descobrir X, eu preciso descobrir essa seta vermelha. E a entalpia de combustão, ele me deu. Que é, se eu pegar o etanol, reagir com três gás oxigênio e queimar, eu tenho a seta verde, que é esse valor aqui. Aí, lógica agora, pessoal. A seta vermelha mais a seta verde dá a seta azul, porque ela tem a mesma diferença de energia. Daqui para cá, que é a seta azul, é igual a vermelha mais a verde. Isso é a lei de Hess. Então, se eu pegar esses caras aqui, que eu coloquei de roxo, formar um etanol e formar três gás oxigênio, e depois pegar esse etanol, pegar três gás oxigênio e queimar e formar esses caras, esse caminho, seta vermelha e seta verde, então, ΔH vermelho e ΔH verde, é igual a ΔH azul. Independente do caminho, quando eu tenho funções de estado, acontece isso. Se eu tenho um ponto A e eu tenho um ponto B, independente do caminho, se eu saí do A e cheguei no B, o que interessa é a diferença. Então, não interessa que eu passei por aqui ou passei por aqui. Este caminho tem a mesma energia que este. Beleza isso? Isso é lei de Hess. A gente vai usar isso para descobrir a seta vermelha. Beleza. O que é agora vai ficar um pouco difícil. Você poderia fazer isso só colocando o menos 1646 aqui na seta azul, o menos 1350 na seta verde, descobrir o valor da seta vermelha e já marcar. Como a gente está estudando, aprendendo o que está acontecendo, eu vou ser um pouco mais cabeçudo e colocar mais coisas aqui. Mas você poderia já pegar os valores, substituir, achar o ΔH vermelho e já eliminar alternativas aqui. Então, o que é o ΔH azul? O ΔH azul, então vamos lá, eu estou abrindo aqui em várias coisas. O que é esse ΔH azul? É duas vezes a entalpia padrão de formação do CO2, porque eu partir de substâncias simples, o estado eutrópico mais comum, e formei dois CO2 gasoso. Então, é duas entalpias, ΔH, F de formação do CO2 gasoso, mais três entalpias de formação da água. Por que duas de formação do CO2 e duas de formação da água? Porque tem o coeficiente 2 e tem o coeficiente 3. Então, isto daqui é o ΔH azul. O que é o ΔH vermelho? O ΔH vermelho é a entalpia padrão de formação do etanol, que a gente quer descobrir. Se você fizesse só substituindo aqui, você ia chegar no vermelho, ia dar certo também. Mas, desse jeito, trazendo mais informações, você vai entender o que está acontecendo. Então, ΔH vermelho é a entalpia padrão de formação do etanol, mais três entalpias padrão de formação do O2. E o que é o ΔH verde? É o ΔH de combustão do etanol que ele deu. Agora, vamos substituir os valores. Tudo isso daqui, F azul, é esse daqui para cá, que é do zero para menos 1.646 quilojoule. ΔH padrão de formação do etanol, mais três ΔH padrão de formação do O2. Olha só. O O2, ele é uma substância que eu falei para você, simples no estado holotrópico mais comum. Então, o ΔH padrão de formação do O2, do carbono grafite, do gás hidrogênio, é zero. Então, quando eu saio daqui e formo todos esses caras aqui, eu não formei três O2, porque eu tinha três meio O2 antes e tenho três O2 no final. Esse O2 que está aqui, ele não foi formado. Eu parti dele mesmo. Então, o único cara que eu formei diferentão aqui é a entalpia padrão de formação do etanol. Por isso que a entalpia padrão de formação aqui eu posso usar como zero. Então, a entalpia padrão de formação de substância simples, carbono grafite, gás hidrogênio ou gás oxigênio é zero. Substituir aqui, três é zero, zero. A entalpia de combustão, tudo isso daqui, menos 1.350. Faço a continha, passo menos 1.350 como mais, chego que a entalpia de formação do etanol é menos 266 quilojoule por mol. E aí eu elimino aqui, menos 296, menos 296, mais 296, não. Então, eu fiquei entre o A, o B e o D. Eliminei só duas alternativas e tive que conhecer tudo isso. Veja que tinha como você fazer só setinha vermelha, mas setinha verde igual seta azul. Chegar na seta vermelha e já chegar no A, no B ou no D. Mas o que está por trás são esses valores de formação aqui e o ΔH de combustão. Beleza? A entalpia padrão de substância simples é zero. Beleza? Agora, a gente vai fazer a segunda parte, que é o quanto 0,1 mol de etanol de água consegue esquentar. Então, se eu queimar 0,1 mol de etanol, quanto de água eu consigo fazer variar 50 graus? Eu vou descobrir a quantidade de calor liberado primeiro. Primeiro, eu tenho 0,1 mol de etanol. Ele me falou que 1 mol de etanol libera essa quantidade de energia. Eu uso essa entalpia de combustão aqui. Então, 1 mol... Nossa, a câmera está virada. Ai, acho que melhorou. 1 mol de etanol libera... 1 mol de etanol libera essa energia aqui. 0,1, só andar a vermelha para um lado. Então, 0,1 mol de etanol queimado, essa vai ser a energia fornecida para a água. Qual que é a fórmula? Qual que é o jeito que eu descubro variação de temperatura para uma certa massa de água, uma certa massa de uma substância com o calor fornecido e macete, né? Calor... É chato ficar decorando fórmula por som assim, né? Mas essa daqui é tão facinha de lembrar, né? O calor envolvido ali no aquecimento de uma substância é igual à massa dessa substância vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura dessa substância. Isso aqui é a equação que a gente vê lá na calorimetria. A gente começa a termoquímica com calorimetria, depois vai para a lei de Hess, depois vai para a entalpia padrão de formação. Então, para você fazer a entalpia padrão de formação, tem que conhecer... O exercício não é de lei de Hess, tá? Ele é de entalpia padrão de formação, porque a gente, quando estuda esse tópico aqui, aprendeu a lei de Hess antes, de um jeito mais simples. Então, vamos substituir aqui. Calor, 135 quilojoules. M é a massa de água que foi aquecida ali. C, 4,2 joule, ó, foi fornecido aqui. 4,2 joule vezes grama menos 1 vezes grau Celsius a menos 1. Δt, eu tenho a temperatura inicial e tenho a temperatura final? Não, mas eu tenho que a variação aquecer uma certa massa de água em 50 graus. Então, se ela estava a 20, ela foi para 70. Ela variou. O Δt é 50. Eu não sei o início e não sei o fim. Isso daqui vai cortar o joule que está aqui com o joule que está aqui, o grau Celsius que está aqui com o grau Celsius que está aqui. E essa grama que está dividindo aqui, né, porque ela está menos 1, ela vai passá-la para lá como grama. Antes disso, eu vou transformar esse quilo aqui, esse quilojoules. Então, fica 135 vezes 10³ joule, né, porque o quilo é de 10³, vezes a certa massa de água, 4,2 vezes 50, né. Você pode pegar o 10 e passar para cá, vira 42 vezes 5. 42 vezes 5 dá 210 joule, porque sobrou por grama. Joule, joule, a gente vai cortar e vai achar a massa em grama, do jeito que ele pediu. Como que a gente faz isso daqui, né? 135 dividido por 210 é ruim de dividir. Então, eu vou aumentar o 135 para 1.350. Se eu aumentei para 1.350, eu vou diminuir o 10³ para 10³. É como se eu tivesse pegado um 10 desse 10³ e multiplicado aqui. E pego 210 e passo dividindo. Agora fica mais fácil, né? 1.350 dividido por 210 vai dar 6,42 vezes 10² grama. 10² grama anda vírgula duas vezes 642 gramas. 642 gramas é a alternativa A. Difícil, muito difícil, muito difícil. Lei de Hess, entalpia padrão de formação, conhecer isso aqui num diagrama de energia, ainda fazer, se fosse só... Vou tapar a mão aqui, ó. Se fosse só isso daqui... Nossa, ficou horrível. Se fosse só isso daqui, só essa parte aqui, já seria difícil. Ainda tem que fazer uma calorimetria, ainda tem que fazer um quimacete. Muito difícil, muito difícil, tá bom? Seria uma questão... Se essa questão tivesse no Enem, seria uma das questões mais difíceis ali do Enem para o pessoal, viu? Não seria uma questão fácil, não. É uma questão difícil, difícil para muito difícil, tá bom? É a questão mais difícil da prova. Qualquer dúvida, deixe um comentário que assim que possível eu respondo. Não se esquece de curtir e se inscrever porque a maioria do pessoal não curte o vídeo e não se inscreve. Vamos continuar? E aí E aí E aí Tchau.